Mas eu matei um cara com essa MP7, eu acho que eu gostei dessa MP7 Mas ela é muito pequenininha, ela se movimenta rápido Qual a minha? A minha do ano é o 16 Né, o 16? Ela se chama Vector K10 Ela é muito boa É, você tem experiência lá Ela morri, carambolas É o Vírus pela MP7 Você viu que legal? Mas eu não sei se... Eu vou tentar usar essa MK48 pra ver se ela é boa Meu amigo falou que ela é muito boa É, ela é boa, só que na hora de recargar não é muito boa, né? Ah, moleque! Eu botei no cara, eu botei no cara Alô? Alô? Alô, 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 alô Bandeira, alô Alô? Alô? Ela tem que ter bala, demora um pouco pra ela Ah, você vai colocando a bala uma de cada vez? Caramba, que arma ruim É sério isso O menino O menino do... Opa, puta que pariu O menino do bem Nossa Você vai colocando a bala uma de cada vez? Não, tipo assim, eu acho que vai de 10 em 10 Então Eu acho que é, sei lá Bom galera, esse foi o meu primeiro vídeo de zoeiras, assim É, do modo novo, né? Desse jeito Eu espero que vocês gostem, né? Eu sei que não ficou dos melhores, mas É a minha primeira vez E eu tô fazendo no Fantasia Que não é o melhor editor de vídeo Mas Pra começo, assim, eu acho que ele é bom Ele é fácil de mexer Tem bastante coisa Mas eu acho que é isso Eu demorei um tempinho pra fazer Na época eu não tô muito acostumado Mas Daqui a um tempo eu vou praticar e vou melhorar Bom, espero que vocês curtam Mesmo não ter ficado 100% E Compartilhem se possível Pra ajudar o canal Cometem embaixo Que vocês acham que eu tenho que melhorar e tal Então é isso, galera Valeu Falou Até a próxima Fui